Rapaziada, é o seguinte, vou trocar de roupa agora porque vai começar um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal A Alexa vai decidir simplesmente quem eu vou seguir de carro Vini já tá me esperando lá em casa, Natália também, Lívia Vou buscar eles lá, vou trocar de roupa e vamos começar esse vídeo Rapaziada, é o seguinte, já estamos no carro aqui e agora vai começar o nosso vídeo, ó Eu vou pedir pra Alexa escolher o número de 1 a 3 E aí, dependendo do número que ela falar, vai ser o próximo carro que a gente vai ter que seguir, tá? Alexa, escolha o número de 1 a 3 O número entre 1 e 3 pode ser o 2 Dois? Dois Então o segundo carro que a gente vê é o que a gente vai começar a seguir Sim Então vamos lá, rapaziada, ó Vocês podem ver que por enquanto não tem nenhum carro andando aqui, né? Tem carro parado, mas não tem carro andando Vamos esperar a gente achar um carro que tá andando pra gente começar a seguir o segundo, tá? Tem gente a pé, mas a gente tem que achar alguém de carro, né? Porque a pé a pessoa pode já estar chegando no destino dela, na verdade, não vai ter graça nenhuma Sim Rapaziada, olha lá, um carro ali, tá vendo? Já é o primeiro carro, então não é ele que a gente vai seguir A gente agora tem que esperar aparecer um segundo carro Pra ele sim, a gente começar a seguir e ver até onde ele vai Eu acho que eu tô em um lugar que não passa muito carro, velho Um lugar que realmente é quieto, tá ligado? Sim Tem um ali, ó, passou Ó, é verdade, a Lívia falou, tem um ali Olha isso, rapaziada Tem um monte de carro aí agora, olha o tanto de carro É ele, amor É ele atrás dele que a gente vai Nossa, o ônibus Meu Deus do céu O ônibus Travou a gente e o carro já foi O carro já foi, não, a gente vai buscar ele A gente vai conseguir chegar nele a tempo Olha lá, olha lá Boa Descendo ali Beleza, agora vamos atrás dele Ele vai mais rápido com a gente Ele tá aqui atrás e ele tá na frente Verdade Mas a ideia é a gente ficar atrás mesmo Porque senão como é que a gente vai seguir ele se a gente tiver na frente? É verdade, só tem como seguir assim Tá bem aí, ó Aí, eu não queria falar não Mas que a placa ali parece que é do Rio de Janeiro Tô zoando Mas ele foi embora pro Rio de Janeiro Pra outro estado, mano Não, não vai não Ele vai ficar aqui, pelo amor de Deus Se ele for embora pro outro estado, a gente não vai sair daqui mais Virou à esquerda Virou à esquerda Beleza Bora atrás, bora atrás Ó, a gente tem que tomar cuidado pra ele não perceber que a gente tá seguindo ele Sim Isso é o principal Se ele perceber que a gente tá seguindo ele, já era Já era Ele vai começar a tentar, sei lá, fazer alguma coisa Ou até tentar falar com a gente Eu não quero que isso aconteça, né? Então, ó, ele parou aqui Vamos parar também Continuou, continuou Continuou Ó, vamos ver, rapaziada Será que ele vai seguir o fluxo de todo mundo ali? E sinal, sinal Parou no sinal Beleza Ainda bem que a gente não ficou pra trás Ainda bem que a gente não ficou pra trás Ó, o importante é o seguinte A gente tá atrás dele, tá? Paramos no sinal A gente conseguiu O negócio agora é o seguinte Pensar se ele tá voltando pra casa Ou se ele tá indo pra algum lugar, entendeu? Se ele estiver indo pra algum lugar Tomara que não seja tão longe, né? E tomara que não seja um lugar que só ele pode entrar Exatamente Também tem que... A gente tem que torcer pra não entrar carro nenhum no meio Imagina, entrou uma carreta, um ônibus no meio E a gente perdia de vista Realmente? É verdade Aí o desafio já era, entendeu? A gente tá ficando na frente agora A gente não tá na frente não Ele tá na nossa frente Gente, a Lívia nem viu qual carro que é que a gente tá seguindo Ela tá só falando É esse aqui, ó Eu vi, mas... Eu vi, mas... Eu vi onde que ele tá Ó, amor, vai abrir o sinal, vai abrir o sinal Vamos ver pra onde que ele tá indo Onde será que esse carro tá indo, mano? A gente agora acabou de pegar uma avenida bem movimentada Mostra lá É verdade Essa aqui é uma avenida muito movimentada Muito movimentada Tem opção dele seguir reto, dele virar rua Tem muita opção aqui É, aqui o problema é esse Tem a opção até dele sair da cidade, pra falar a verdade, tá ligado? Porque aqui se ele seguir reto, mano Ele atravessa a cidade inteira Eu confesso que eu nem sei direito onde ele tava Mas eu acho que eu tô me situando agora pela avenida Mas ó Ó, deu seta Deu seta Meu Deus Deu seta é porque vai virar Eu vou dar seta também e vou entrar também Ou, será que ele não tá dando seta pra despistar? Não Acho que ele vai virar mesmo Vai entrar em alguma rua Calma Ó, não entrou na primeira Não entrou na primeira Vai entrar nessa Vai entrar nessa Mano, se fosse eu já tava desconfiado Será? Eu já estaria desconfiado Mas será que ele percebeu que a gente tá atrás? Não, a gente pode tá pegando o mesmo caminho, ué Tem nada a ver Não significa que eu tô seguindo ele Tem nada a ver Essa rua também, ela é longa, tá? E ele pode muito bem entrar em qualquer lugar aqui Tem a esquerda, tem a direita Tem todos os lugares aqui que ele pode virar Ó, tá indo reto Vai subir o morro, será? Não sei Vai subir, vai subir Tá subindo Tá subindo Meu Deus do céu Amor, o que você acha que ele vai fazer? Ah, eu acho que ele vai subir até o final Você acha que ele vai até lá em cima? Eu acho Mas lá em cima ele vai começar a ir pra outro Ó, deu certo Virou, virou, virou Meu Deus do céu, virou Ô, eu achei que ele tá um pouquinho mais rápido Eu acho que ele acelerou O Vini, eu acho que ele acelerou o passo Eu também acho Eu acho que ele tá começando a desconfiar Eu desconfiaria Calma, moço Ele tá muito rápido, moço É verdade Oxi Eu acho que não vai aguentar Será, Lívia, que a gente vai conseguir? Não sei Não, conseguir a gente vai O problema é se ele descobrir que a gente tá atrás dele Começar a fugir, tá ligado? É verdade Ó, virou direita Virou direita? Caramba, onde que ele tá indo, velho? Cara, tá muito estranho Ele já deu umas voltas aqui em algumas ruas Que até agora eu não entendi o porquê Nem pra qual o sentido que ele tá indo Porque ele tava indo no sentido Aí agora ele tá indo em outro sentido, tá ligado? Tipo assim, ele mesmo não tá decidindo pra onde ele quer ir Ou ele percebeu que a gente tá atrás dele e tá fugindo Sim Só pode, ó Vai virar direita Vai virar direita Meu Deus do céu, meu bem Eu acho que ele percebeu Só eu que percebi que ele tá, tipo, dando voltas Eu também acho Você também acha? Gente, ó Virou aqui Que isso? Ih, desceu Desceu Tá abrindo o carro? Tá vindo aqui pra cima da gente Ai, meu Deus Tá vindo pra cima da gente Vambora Vambora, 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 vambora Ai, ai, parou aqui Ai, meu Deus Ele veio atrás da gente, você viu? Meu Deus Ele veio, ele veio encostando o carro Véi, que é isso? Eu falei o que eu tinha percebido Vamos sair Sai daqui logo, mano O cara desceu do carro, mano Que isso? Eu percebi que, tipo assim Meio que Eles perceberam Ai, eles começaram a dar voltas A gente já tava vendo que ele tava dando voltas Ai, do nada, véi Ele parou E você viu que não foi o motorista que desceu? Foi o cara que tava do lado Ou assim, ele tava em casa Realmente é reparado que tinha alguém do lado Realmente é reparado Pô, acho que deu ruim o vídeo Vambora pra casa? Vambora logo Eu acho melhor Vambora logo, mano O que você acha, Lívia? É, a gente vai pra casa Eu também acho Vambora pra casa logo Que agora eu me assustei Mano, eu acho que ele tava vindo atrás de nós, tá? Que eu vi que tá igualzinho o do cara Que isso, véi? Sério Cadê, Vindo? Eu não tô conseguindo mostrar Tá lá atrás Eu vi, tipo, ele vindo costurando os carros Tentando alcançar a gente Eu tenho certeza, véi Mentira, véi Se não foi, ele é muito igual, mano É muito igual Nossa, o jogo virou então É, mesmo A morena tá atrás da gente Mano, do jeito que o cara desceu do carro, mano Ele tá muito estressado com nós Mano, como é que ele conseguiu alcançar a gente, véi? Eu saí na hora, tá ligado? Ele deve ter entrado no carro correndo E aí veio atrás da gente É, ou cortou caminho, sei lá Ou cortou caminho, exatamente Tá, vambora, vambora, vambora Agora acho que o jogo virou Tá mesmo, tá? Eu não tô conseguindo Ih, eu vi o resquício Tá mesmo Eu vi um pedacinho do carro lá atrás Que isso? Vambora Vambora, eu vou tentar despistar ele Ele tenta despistar ele Calma, ali na frente Tem como eu virar a direita E depois já virar a esquerda E ele nem vai conseguir ver Não vai dar tempo dele ver, tá ligado? Vamo lá, vamo correr Rapaziada, consegui despistar o cara, mano Vini, confirma pra mim O cara não tá mais atrás da gente, né? Graças a Deus, eu tô um fico Lá, vambora É, ele não tá mais atrás da gente Conseguimos Sério, que situação Pera, deixa eu parar o carro ali Só pra... Só pra respirar um pouco Gente, parei o carro aqui agora E, mano, sério Que situação que a gente passou Imagine ele ter estragado o nosso... O carro, que é novinho Isso aí ainda bem que não aconteceu, né? O carro não estragou Nem o nosso, nem o deles Acho que eles só assustaram mesmo Não entenderam Eles nem sabem que a gente tá gravando um vídeo Divertido e tudo mais Que não tem nada a ver Então, ele só veio mesmo Pra ver o que que tava acontecendo Desceu do carro Vem na nossa direção Mas, ainda bem Que não aconteceu nada, tá ligado? Eu, inclusive, acho que Se a gente tivesse abrindo a janela E conversado com ele Ele ia ficar de boa Eu também acho Ele ia ficar de boa Porque ele ia ver que era só um vídeo Era só zoeira A Alexa que decidiu Dessa vez, eu me assustei Dessa vez, eu me assustei É isso, rapaziada Se vocês quiserem a partir do vídeo Deixa muito like Se inscreve no canal É isso Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri